Música Após longo período desativada, a TV Consolação volta com sua programação local. E em comemoração a esse retorno, o Jornal de Colinas exibirá uma matéria sobre os primórdios da TV. E ainda a solenidade realizada no Colinas Club Center pelos proprietários da TVM Comunicações. E encerraram-se nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, os festejos em homenagem à Nossa Senhora da Consolação. O Jornal de Colinas está entrando no ar. Música Boa noite. É com muita satisfação que anunciamos o retorno do Jornal de Colinas, que passará a ser exibido todos os dias a partir de hoje no horário das 6 horas da tarde, em um novo espaço inteiramente reformado, que proporcionará mais qualidade aos nossos trabalhos. E quem sai ganhando é você, telespectador, que pode contar com um espaço para expressar suas opiniões. Acompanhem agora um pouco da história da nossa TV. Implantada inicialmente em fevereiro de 1997, a TV Consolação era transmitida pelo canal 11 da Difusat, atual difusora, que por sua vez opera pelo sinal do sistema brasileiro de televisão USBT. O próprio nome da TV é uma homenagem à Colinas, pois é o nome da secular padroeira da cidade. Como sabemos, o povoamento de nossa cidade ocorreu ao redor da capela Nossa Senhora da Consolação, que era venerada pelos proprietários da Fazenda Picos, atual território colinense. Música Em uma segunda fase de trabalho, iniciada em 13 de julho de 2009, já afiliada à Rede Record de Comunicação, por meio da qual passou a exibir o Jornal de Colinas diariamente. Durante o período em que foi exibido, o telejornal mostrou de forma justa a realidade de nossa cidade, dando voz e vez ao povo colinense. Música A TV Consolação agora volta com força total, com jornalismo imparcial e dinâmico, compromissado em lutar sempre pelos direitos dos cidadãos de Colinas. Com novo endereço agora na Rua Urbano Santos, uma nova torre de transmissão, equipamentos de qualidade e sua equipe de profissionais que trabalhará em prol do desenvolvimento econômico, social e político de Colinas, o telespectador passa a contar com notícias verdadeiras e com o veículo de comunicação de portas abertas a analisar e apoiar as suas reivindicações. E veja a seguir a cerimônia realizada para comemorar o retorno da TV Consolação e as comemorações à Santa Padroeira de nossa cidade. A propaganda funciona mais ou menos assim. Uma empresa anuncia um produto e passa a vender mais. A concorrência reage, cria novos produtos, anuncia e vende. Aí aquela primeira empresa corre atrás, melhora seus produtos e anuncia. E a concorrência evolui e anuncia e deixa mais moderno e anuncia. Mais econômico e anuncia, mais barato e anuncia, mais bonito e anuncia, mais potente, mais robusto, mais inteligente e anuncia. E por aí vai. Resumindo, a propaganda estimula a competição e a competição melhora a qualidade. Simples, né? A propaganda faz diferença. Vem me conferir de perto as novidades da loja Mundo Infantil de Bacabal, que encontra-se instalada provisoriamente na residência da Dona Ciana, na Rua José Maria Lima, em Colinas, próximo do Bradesco. Mundo Infantil traz pra você o que há de mais novo no mundo da moda teen, infantil e adulto. Como forma de revigorar a fé dos católicos de nossa cidade, em Nossa Senhora da Consolação, a paróquia que carrega o nome da Nossa Santa Padroeira, realiza todos os anos festejos que vem homenageá-la. Esse ano, a diocese rezou com o tema Maria Discípula e Missionária em um Estado Permanente de Missão. Quem viu essas imagens da frente da Igreja Matriz, nem imaginava que, dentre algumas horas, esse mesmo lugar iria estar assim. Durante os dias de festejo, eram dezenas, centenas de pessoas juntas, unidas por um mesmo ideal, exaltar a Santa Padroeira de Colinas, Nossa Senhora da Consolação. A programação teve início no dia 29 de novembro, se estendendo até o dia 8 de dezembro. Durante esse período, foram realizadas, alvoradas, todas as manhãs aos bairros de nossa cidade, e uma em especial ao Rio Itapecuru. O Dia do Vaqueiro foi outra atração muito esperada, onde a vaqueirama, reunida ao final da solenidade, dedicada à classe, poderam contar com um café da manhã comunitário, e uma cavalgada pelas principais ruas de colinas. A programação do último dia dos festejos, a Nossa Senhora da Consolação, contou com a missa dos romeiros pela manhã, também batizados, e no cair da noite, uma bela procissão, rogando a proteção divina da Santa, a nossa cidade. O café da manhã realizado ontem no Colinas Club Center, foi para comemorar o retorno da TV Consolação, que após vários meses fora do ar, por motivos superiores, agora está de volta. Mesas postas, tudo arrumado à espera do tão aguardado momento, a hora da cerimônia que daria início à volta dos trabalhos da TV Consolação. Nas mesas, representantes do comércio local, lideranças políticas, além dos proprietários da TVC e sua equipe de trabalho. Após o pronunciamento do diretor Ferdinand Torres, de um dos proprietários da TV, Carlos Couto, um vídeo foi exibido mostrando um pouco da história da emissora, que por sua vez, se confunde à da própria cidade de Colinas e de seus moradores. Pelas suas alegres lembranças, saudades. O Jornal de Colinas vai ficando por aqui. Teremos um novo encontro segunda-feira, no horário das 18 horas. Lembramos ainda que a edição de hoje pode ser assistida pelo site www.tvconsolação.com.br A todos uma boa noite e um ótimo final de semana. Vem me conferir de perto as novidades da loja Mundo Infantil de Bacabal, que encontra-se instalada provisoriamente na residência da Dona Ciana, na rua José Maria Lima, Em Colinas, próximo do Bradesco, Mundo Infantil traz para você o que há de mais novo no mundo da moda teen, infantil e adulto. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda para o ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar, cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda. Vou jogar dinheiro fora. Doutor Lula. Oi? Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. Não faz pequenininho, não. Faz grande. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos para essa reunião resolver logo esse assunto. Põe anúncio naünden. Põe anúncio na nossa casa de praia. Põe anúncio na internet também. Põe anúncio na internet também. Põe anúncio na internet também.